E aí pessoal, tudo bom? Hoje eu não vou nem aparecer, vou mostrar aqui um update das minhas coisas, de como eu tô organizando. Já faz muito tempo que eu tava afim de comprar esses gaveteiros de acrílico, eu acho que fica mais clean, eu não sei se vocês lembram, eu tinha uma torre daqueles de plástico, que também são bacaninhas, mas tava tudo amontoado, eu não conseguia ver direito, e assim não, agora eu arrumei, então eu sei como tá tudo, tá do jeito que eu queria, tá quase, minha mesa tá quase perfeita, mas enfim, eu vou mostrar pra vocês como que eu arrumei. Eu fui naquela loja container store, e lá onde tem muita coisa pra closet, pra guardar, né, e isso aqui eles chamam de stackable, você vai comprando e vai colocando um em cima do outro, certo? Então é um, dois, três, não é uma coisa só não. E aí tinha esse aqui, que eu achei bem bacana, ele é um quadrado grandão, tá? E ele vem com essa abertura, e com essa que eu achei perfeito pra botar as minhas paletas. Então aqui são aquelas paletas que todo mundo tem de sombras, que tem a mate, a colorida, a warm, a de diamante, a de 120, um monte. Gente, aqui eu tenho todas as minhas paletas da MAC, tá? Aí aqui eu botei a Naked, aquelas da Wet n' Wild, ó, da Mary Kay, eu tenho as da Caterine Hills, que tão aqui atrás, ok? Ah, deixa eu mostrar pra vocês, é, aqui são pincéis que eu quase não uso, então eu quase nunca lavo eles, esses aqui eu preciso até botar de muro no álcool. Vou dar uma dica pra vocês, ó, Dual Fiber, esse tá sujo, claro, Dual Fiber, pincel de blush, eu vou fazer um vídeo mostrando, se vocês colocarem no álcool ele fica branquinho, tá? Tanto que esses outros, é, prateleiras, esses aqui são os pincéis que eu uso, todos. Geralmente são os pincéis que eu mais gosto, acabei que eu selecionei e coloquei aqui, é os que eu mais uso, aqui são coisas que eu uso pouquíssimo, tá? Então, vamos lá nas gavetas pra eu mostrar pra vocês como que ficou, será que vai interferir? Não. Tá, então é o seguinte, é bom porque a gente consegue ver o que tá na frente. Então, vamos começar. Aqui nesse primeiro compartimento, eu coloquei os Curvex, primers e todos os meus corretivos, com exceção dos da MAC, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês que eu fiz uma gaveta só pra MAC, vou deixá-la por última, porque a tela é a última. Então, tá todos os corretivos, Maybelline, esse novo W.A. Covergirl, Maybelline lá embaixo, esse aqui que é o Age Rewind, que eu adoro. Então tá, todos os corretivos, não vou mostrar um por um porque o vídeo fica um saco, né? Aí, esses aqui são, assim, coisas que eu tenho dó de jogar caixa, eu não guardo caixa de nada, isso aqui foi a Camila Cabral que me deu. É a única coisa que eu tenho dessa Make B, e é um batom, e eu adoro o batom, mas eu guardo ele aqui na caixa, que eu tenho pena. Uma sombra também, uma caixinha de batom da Tracta que eu ganhei, um pozinho blush da Capricho que eu ganhei da Camila, o meu da Benefit, o que mais que tem aqui? Ah, os delineadores e sombra da Mary Kay, eu acho, deixa eu ver, aquele pozinho translúcido da Vichy e a sombrinha da Mary Kay, a base em pó da Mary Kay, desculpa. Aí, aqui ficou os meus cílios e a cola, por sinal vocês vão comprar outra, que a minha tá, assim, ruim já. Então, são todos os meus cílios, aqui pra baixo tem um monte. Aqui ficou os blush sticks, os meus blushes da Tracta, tá? Que eu não vou mostrar pra vocês, todo mundo já tá careca de saber. E os mosaicos da NYX. Tem que pegar com a mão só, fica difícil, né, gente? Aqui são os meus mosaicos da NYX, tá? E aqui atrás, deixa eu ver se eu consigo segurar, pra não quebrar a gaveta. Ali, ó, ficou só aquelas paletinhas da NYX que eu quase não uso, aquelas paletas. Muito difícil de usar. Vou ver se eu começo a usar mais. E aqui ficou todas as minhas sombras individuais, tá? Que, na verdade, são sombras da NYX, essa aqui da P2. Tem bastante coisa. Colossus. Uma da Wet n' Wild. Então, ficou assim. E a gaveta é muito larga, então é bom. Que aí não fica aqueles negócios apertados. Foi o que eu fiz aqui. Aqui eu coloquei todas as minhas bases, ó. É... Da Revlon. As da Neutrodina. A da Cova Girl. As da Mary Kay. Aquela... Que eu esqueci o nome. A da... Opa, meu Deus. A da... Dream at Mousse. Da Maybelline. A minha é da Chanel, que eu gosto, mas que parei de usar. A Vita Lumière. A minha cor é a Natural Beige. Eu adoro essa base. Foi fase, né? Passei uma fase que eu estava in love com as coisas da Chanel. E só queria usar a coisa da Chanel. Rimmel. Neutrodina. Aqui é o único blushzinho que eu tenho, que é o da Nars. O único blush da Nars que eu tenho é o Medley. Deixa eu abrir pra vocês verem. Ele é lindo. É aquela cor meia bronzeada. Ele tem um pouquinho de cintilância, mas muito pouco. Eu gosto dele. E aqui são as minhas coisas da Chanel, ó. Todas as minhas coisas da Chanel. Então, aqui é... Aí tem uma paletinha da... De sombra da... Lancome, que eu gosto. Tá? E aqui ficou tudo o meu da Chanel. Que é, tipo, blush. Eu tenho blush, eu tenho pó. Ó. Pó. Blush. Deixa eu abrir um blush da Chanel pra vocês verem. Pera aí. Ah, esse aqui não. Deixa eu ver. Esse aqui eu acho que eu gosto que só dele. Ó, o blush é bem lindo. Vem uma quantidade razoável. Eu nunca ruso esses pincéis. Apesar de ser da Chanel, eu acho os pincéis horríveis. Mas tá bom. E aqui são os quartetinhos de sombra, ó. Vou abrir um pra vocês verem. Pera aí. Desculpa aí. Eu fiquei um amor só pra ficar de afécio. São os quartetinhos, ó. Eu passei uma época muito viciada. Usei muito. Muito mesmo. Não são ruins. São bem boas. Eu juntava pra poder comprar. Porque são carinhas pra caramba. Não me pergunte agora o preço. Porque eu não me lembro. Mas, é... Desfarela até um pouquinho mais. Ó. Usei muito. Passei uma época, assim, bem viciada. Com as coisas da Chanel. Eu só queria... Eu tinha... Eu tenho a base, o pó e também tenho o corretivo. Depois eu mostro pra vocês. Aí, aqui é um negócio pra usar da Benefit. É tipo um Tinted Moisturize da Benefit. E aqui ficou, tipo... Um mix, tá? Aquelas paletinhas da... Da... Milani. Bronzer da Victoria's Secret. Esse eu guardei na caixa que eu achei bonito. Blushes. Aquela paletinha da Elf. Esse aqui é um Concealer Tester da Bobbi Brown. Que eu ganhei numa loja. Nunca nem abri. Ah... Ficou meio com mix aqui, tá? Aí, aquela base da... Base em pó da... Ah... Maybelline. Que é a Mineral Power. Ela é bem boa também. Não é ruim. Blush da... O problema é tirar um e botar os outros. Com a mão fica difícil. Tá. Do lado de cá. Do lado de cá. A vida é bonita. A maré é boa de provar. Aqui ficaram os meus blushes. Do lado de cá. Tem música, amigos e alguém para amar. Ficaram os blushes. É o que eu tenho. O bronzer. Bobbi Brown. Bobbi Brown. Ah... Duda Molinos. Duda Molinos. Marcelo Beauty. Certo? A única coisa ruim dessas porcaria desses blushes da... Da... Colosa. Porque... Se eu voltar aqui, depois eu conserto. Porcaria, né? A embalagem. Aqui no fundo. Ficou. Tudo que eu tenho, né? Que é blush. Bronzer. Eu sou a Maria Blush. Nunca vi gostar tanto de blush na vida. Bronzer. Pó. Vocês lembram que deu... Logo que eu comecei o YouTube, deu o surto das coisas da Vult. Paletinhas da Avon. E aqui são coisas da Vult. Eu tô... Aquele Vult Soleil que todo mundo tem. Ah, lá, 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 lá. Vai ficar cansativo. Só pra vocês verem como é que eu tô guardando. E aqui vocês viram, né? São todas as minhas bases. E por último, ficou todas as minhas coisas da MAC. Yummy, yummy, yummy. E vamos lá. E a preguiça que já tá dando, né? Então aqui ficou assim, ó. É... Bronze. Mineral Skin Finished. Que é isso? Blot. Tô seca. Ah... Studio Care Blend. Iluminador. Ah... O que que é isso? Ah, isso aqui é um... Um negocinho tão lindo da MAC que teve. É... Ele é como se fosse um blush. Tá vendo? Ele tem um degradêzinho. Esse aqui é... Select Sheer Press Powder. Eita, desculpa aí o barulho. Esse é o meu bronze favorito. Todo mundo já sabe que é o bronze. Ele já está mostrando seus... Sinais de finalização. Certo? Eu vou mostrar um por um pra não ficar cansativo. Deixa eu passar isso pra cá. Esse aqui são os batons esses que eu comprei pra guardar. Aqui ficaram todos os meus blushes. Não deu pra ficar tudo assim, encarrilhado, como diz Matuk. Mas, por algum motivo, eu não depotei preguiça. E, enfim... Esses não dá pra depotar, que são os Mineralized. Tá? Deixa eu correr. Porque o tempo tá passando. Uma paletinha que eu tenho vazia pra levar pra viagem. Meu Studio Fix. Meu Strobe. Meus paint pots. Botei só três coisas que não são da MAC. Que é essa da Estelalda e esses dois. Mas estão todos os meus paint pots aqui. Ok? Deixa eu guardar. Senti que caiu alguma coisa aqui. Deixa eu ver o que foi. Ó, tá. E aqui ficou mais pó. Mais... Esse aqui é aquela base, a Mineralized Foundation. Que é aquela base compacta. Vou mostrar pra vocês. A minha tá quase acabando. Ó, já tá aparecendo fundo. E eu tenho que usar rápido antes que ela seque. Ela vem com a... Com a esponja embaixo. Mas eu nunca usei a esponja. Não gosto. Aquelas paletinhas da MAC. Todo mundo conhece. Não tem mais pra vender. Opa. Desculpa o barulho, minha gente. E ficou o resto que eu tenho. Que é broseador, pó, iluminador. Balm de... De mel. Deixa eu falar se é a cara. Todas as minhas bases. Que eu tenho a Matchmaster 2.0. A minha cor, pra quem quiser saber. A Lip Eraser. Que depois eu vou fazer uma resenha. Eu não achei lá ele grandes coisas. Mas tô usando. A minha Studio Fix. Que a minha cor é... Essa aqui é a NW20. E eu tinha a outra. Que quebrou. A Studio Scout. Que já deve estar por aqui. Dois corretivos. Que é o... O... Pro Longwear. E esse aqui que é o Select. Moisture Cover. Esqueci o nome. Dois blushes em creme. Eu tenho dois corretivos. Que eu não sei. O outro deve ter caído aqui pra trás. Face and Body. E eu tenho outro corretivo desse. Mas tá aqui também. E aqui fica a coisa de edição limitada. Que tipo... O Oreos. Esse aqui que eu esqueci o nome agora. Essa laranjinha. Aquela da Disney. Que eu tenho aquele blush meio... Cozinha de maçã. O blush da Hello Kitty. Um bronzer em creme da MAC. E esse aqui que é lindíssimo. Que eu nunca tive coragem de usar. Gente. Tenho coragem de usar não. Acho tão lindo isso. Ó. Não tive coragem de usar. Isso provavelmente pra mim vai servir como um blushzinho. Tá? Então ficou assim. Eu achei que ficou bem bacana. Né? Já ia quebrar o negócio. Enfoguei aqui pra fechar. Ficou bem arrumadinho, ó. Então agora eu sei onde é que tá tudo. Aí eu tinha aqui uns batons. Na verdade eu guardava os meus batons da MAC tudo aqui. Eles cabiam todos aqui. Mas assim. É uma cestinha. Como vocês estão vendo, ó. Eu forrei ela com um negocinho. E aí eu botei todos os batons que eu gosto. Todos os batons que eu tenho mesmo. Esses aqui são os que a minha aninha me mandou a Camila. Beijo, Camila. Tem uns que a Tuane me mandou. E assim. Um pouquinho de cada. Tá? Tem tudo um pouco. Aí aqui eu comprei esses quadradinhos pra guardar os da MAC. Tá? Ficou assim. Assim. Aqui são alguns pincéis. Combi essa tray aqui. Essa bandeja. Que ela tem essas divisórias. Que eu fiz isso. Vou ter meus rímels. Os que eu tô usando agora. E essas bandejinhas que estavam cheias. Agora estão secas. Então. Aqui estão todos os meus rímels. Eu preciso dar uma olhada e ver direitinho. Depois quem quiser. Só falar que eu faço. Mostrando. E aqui. Ficou tipo. Os glitters. Aqui. Tá bagunçado ainda. Porque vai ficar assim mesmo. Aqueles delineadores. Líquido. Sei lá. E pigmentos. Com blush perdido aqui. Deixou correr então. Que eu já tenho 14 minutos. É isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida. Qualquer pergunta. Qualquer coisa que vocês queiram que eu faça resenha. É só falar. Um beijão. E até o próximo vídeo.